Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto, a sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou num circular, pela praia do Leblon Corria atrás, tarde demais Perdi a condição de conversar Te convencer Te confessar, quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Numa noite sem dormir Zero hora num relógio Legal você está aqui E amanhã E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar Te convencer Te convencer Te confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te convencer Te confessar Quero só você Quero só você Eu 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 quero só você E aí